Fala galera, estamos aqui no ultimo vídeo do The Forest Estou tentando completar aqueles 100 dias, olha lá, já está com 98 Mas aí eu me deparei com coisas para construir, porque eu não tinha o que fazer Então eu construí essa cidadela aqui Por algum motivo eu consegui colocar um artefato dentro da igreja E tem um lá no meio, olha lá o sim Então tem dois artefatos agora no mapa, isso não deveria ser possível E de alguma forma foi Mas você entra aqui, olha a cena meio sinistra, né Galera tudo sentada aqui, olha O artefato aqui para atrair luta, mas como o outro está no azul Acaba que não atraiu nada não, acho que bugou esse negócio aqui Jogestar bugado, bugado Jogestar Que bizarro Que ideia também Aí aqui tem a árvore Fogueirinha Coisinha Hortinha Hortinha E aí eu construí uma cidade aqui, olha Uuuuuh Que ideia, né velho Aí tem as peles aqui, aí você passa aqui, olha Tem as casinhas com as escadas para a galera morar Tipo um mapa de Alderscrow, lugar para a galera treinar arco e flecha Aí tem aqui um lugar para guardar arma Essa aqui é as armas mais letais Mais letais não, armas bizarras Tem aqui as hortinhas, olha Tem a entrada de cá, olha Todo lugar tem uma entradinha Todo murado Pá Passa aqui, olha que legal A vila Hortinha Aí tem um meio aqui, você pode sair por ali Pode sair por aqui Acabando que eu costumava jogar corpo aqui Quando alguém tentava invadir, eu matava, eu jogava aqui dentro Mas toda vez que você dá luz, eu somo Tinha uns 30 corpo aqui E aí aqui é o caminho E aqui é a saída normal Que viaja é essa aqui, uma cidadela Passa por aqui, olha Já sai Entrou aqui Aí tem até essa rotazinha aqui, se quiser seguir Cai aqui na praia Aí tem um caminho para lá Para cá, você cai na ponte Tem um barquito aqui, olha Poder navegar Com as paradas aqui, cama, estale Você pode seguir por aqui, olha Pega essa ponte aqui Passa dentro da água Coisa mais nada a ver Passa nessa porta aqui No meio dos corais E chega para aqui, olha Aí vai entrar no iate Mas aí do iate eu não fiz nada não No Também para passar 100 dias, né, velho Haja tempo para construir A tartaruga Vou matar não, tadinha Deixa ela aí Já não preciso de cá Para tentar o que vou pegar água Mas Aí detalhe Eu rodei um código aqui Para poder É Aí aqui tem outro caminho Tirar 90% das árvores do jogo Para ver como é que fica Ficou bizarra a ilha, velho Vou subir aqui, olha Vou subir aqui e vou dar uma virada para vocês verem As árvores maiores que é aquelas gigantes Aliás, não se fome não Mas essas menorzinhas Olha lá Ficou pouca árvore agora Olha como é que ficou desolado Aqui você sai lá, olha Tem outro barco Passa na água também Um pouquinho na água Esse aqui, olha Aí tem essa plataforma Como se fosse um cais Aqui, um E aí sai aqui, olha Tem uns caixão ali só de enfeite Tem um lugar aqui para coisar tiro Dá para descer pela corda Mas desce por aqui também E aí aqui tem uma cabaninha Uma cruzinha Passa aqui e chega Sai ali na entrada secreta Do lado da casa Ali tem um escorregador Coloquei ali No mano Fiz um playground aqui Dá para fazer um jogo de De aventura Com isso aqui Estilo RPG Usando esse mapa Ai O jogo de uma lagada aqui Sobe aqui, olha Toda uma roupinha de frio Nossa, esse trinco ficou meio na frente Deve ter colocado uma na plataforma aqui Ficou meio ruim Mas tudo bem Entra aqui, olha Passa para cá Esses aqui são os nativos Que constroem, né Eu não O que é isso? O barulho que é esse? E olha lá Tem uns bichos bizarros ali Do nada fica aparecendo esses bichos Que eu não sei o que é E aí volta para a casinha Vamos lá dar uma analisada Olha lá Os bichos Eles começam a se multiplicar Do nada Eu não sei de onde vem esses bichos Tem que cuidar isso Olha Eles não acabam não Olha lá Eles ficam multiplicando Vai bugando o jogo Eu sei lá De onde que vem isso Eu sei que eles não acabam com eles Eles começam a multiplicar demais Olha lá Eles viram uma infestação Olha os bichos ali Pode ser coisa que é treino Que eu liguei lá Que eu liguei lá Que atrai os bichos Olha lá Tem mais esse cara lá Fudeu tchau Esse trem vai multiplicar Até acabar com o jogo Eles não param não Olha lá o truco Também subiu Deixa eu vazar daqui Antes que eles começam a multiplicar demais E travar o jogo Além disso tudo Deixa eu dar um speedrun aqui Só para a gente correr mais rápido O modo desenvolvedor Quando você entra no jogo Você escreve assim na tela inicial Developer mod 1 Aí você pode abrir o console E editar esses códigos Eles ficam bugados assim Olha lá Coloquei invisible mod 1 Aí passa dentro da água Como se estivesse correndo Se eu construir uma casa na árvore aqui Quando eu rodei o código Construção do lugar 1 Os itens secretos guardados aqui Aí quando eu rodei o código A árvore sumiu A casa ficou A casa no infinito Olha que bizarro Ela não tem suporte nenhum não Está sendo pendurada pela corda Não faz nenhum sentido isso E além disso Olha como caiu de escova Toda arregaçada Até dar os 100 dias Eu descobri um semi-bug aqui Ih, tem bicho aí Cuidado Vai estar aqui Dá nele um tiro para eu sair correndo Passa daqui tio Ih, errei Estou ruim na mira Essa roupa aqui me dá uma espécie de amuflagem também Acho que eles não me vêem não Essa balinha aqui Ela é fraca Para dar uma assustada no bicho Olha lá Olha que bizarro Você entra aqui Aqui tem uma caverna Quer ver? Cadê a caverna? Um buraco para descer Aqui, olha Não sei se é porque eu já cheguei no final do jogo Mas você desce aqui, olha que bizarro Olha lá Bugou Olha lá o buraco final Você desce lá embaixo Tem o restante das fases O negócio bugou, olha O negócio bugou, olha Estou na caverna invisível aqui Não faz o menor sentido Não tem nem andar aqui direito Pegar os itens, os trem Podia passar por aqui Alguma coisa bugou o jogo Totalmente, ficou totalmente bugado Aí se eu pego nessa cordinha Cadê a cordinha? Vamos subir Olha lá Já saí da caverna Olha o bug Estou subindo no infinito Vamos subindo isso aqui agora E ver onde vai dar Às vezes nós chegamos no infinito do infinito Nós chegamos lá no sol Quem sabe Qualquer vez que eu construí escadinha Lá no outro vídeo Tentei passar a montanha Esse aqui Acho que nós conseguimos bem mais alto Se não tiver limite Nisso aqui Porque eu não entendi Como é que essa corda ficou Que não Tem mais bizarro Vou deixar no mudo aqui E subir um bocadinho Aí vocês aceleram o vídeo Até na próxima Se estiver lá no altão Para ver o que vai rolar O que vai rolar Vamos lá. O céu nem mexe, olha lá. Acho que nunca dá pra alcançar aquilo lá. É só tipo uma view, não sei. Vai atravar o game mesmo. Olha lá, a casinha lá que construiu no alto. Já estamos chegando na altura delas. O que eu tenho? Tá subindo rápido mesmo, hein? Vamos lá, trapaceza, caramba. Já ultrapassa a malinha do horizonte. Espero que esse trem não vá sobrecarregar minha placa, não. Vamos ver. Legal que ele demora a subir as cordas, mas como eu tô com o God mod on, que é daquele developer mod lá se libera, a estamina fica infinita, então ele sobe rapidinho. Sinceramente, esse trem não é só corda invisível que é muito bizarro. Bota real. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Consideração, a hora que eu chegar naquela margem preta lá no horizonte, a gente passa só ela. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora, hein? Ali pela linha do horizonte. Não vai passar a casa azul agora. Não vai passar a casa azul agora. E aí 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 O sol já vazou, o gomeno noitece No casinha já passou há muito tempo Já passou, tá passando a montanha, olha Pra chegar no limite da casa amarela também Agora a gente passou inclusive a casa amarela Que bizarro Parece que as nuvens lá no horizonte estão entrando, olha Na margem também Que isso, daqui a pouco a gente tá vendo a civilização A gente tá usando ali a montanha como parâmetro pra saber se ele ainda tá subindo A montanha continua descendo Conforme a margem vai subindo Então é sinal de que realmente ele ainda tá subindo Mas as coisas parece que tá ficando tão longe agora Tá até fazendo pouco efeito, que bizarro Muito bizarro isso Tem um negócio que dá pra você ver aqui as paradas do mapa Quantos de graus que saiu de um lado pro outro Mas tô monitorando isso não, olha na sorte Até que a linha sai da montanha ali, vamos ver Bora, continua subindo aí, filho A linha imaginária Olha lá Vai ter um desenho ali, olha lá Sinistro Estamos chegando no infinito Daqui a pouco nem olhando pra baixo vai adiantar Vou ver mais nada Se eu soubesse desse bug aqui antes Eu nunca tinha conseguido aquela escada lá não Pra subir pulando não Só custou, viu Eu tô já tinha que passar os dias mesmo Vamos ver Mas nem sei se vai dar a conquista de 100 dias não Porque eu já finalizei o game Teoricamente não deveria dar não E olha lá, não é o 4 e 20 As casinhas já ficou muito pra baixo agora Não tem limite pra esse aqui não Bem de crer, não há onde chegar Nunca alcança lugar nenhum Se existir alguma coisa e alguém souber Posta aí E aí, esse aqui tá dando um trampo E é perigoso Então não sei, tá bem bizarro Olha aí, tá parecendo que eu tô jogando Fortnite Chegando no busão pra pular Uh Ooooooh 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 eu vou tirar um print aqui para este time mano que sinistro já dando a ver a ilha inteira você é muito bizarro E aí E aí E aí E aí E aí E aí e depois vai demorar uma hora para cair um buraco que ficou ali no E aí 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 Olha lá a lua nascendo no horizonte É o Black Hole Sun Olha lá a lua nascendo no horizonte Peraí, que brisa Dá pra ver as estrelas, dá pra ver tudo A gente não vai chegar a lugar nenhum Tá na hora de pular, vou tentar pular lá na base E esse é o último vídeo do Zé Forte, galera Vamos no salto final aqui, uhuuuh Olha o limite do mapa lá no fundo Daqui lá não dá pra passar não Só a parede invisível, pelo menos nessa parte Agora pra cima aqui parece ir pra baixo Que não existe limite não Muita viagem Então simbora Ou eu pular na montanha, pular na montanha vai dar muito ruim E passa dentro, né Melhor pular mesmo de uma vez 3, 2, 1, foi Caramba, cai como um meteoro, velho Mua, a queda é insana Olha, não para de cair não Que isso é Fortnite mesmo Mas não para a queda aí, caramba Para a queda aí, caramba Para a queda aí, cara Não, o firmamento vai conectar lá com o horizonte Tudo vai fazer sentido No way, bro Cara, tá caindo na cidade Meu Deus Agora tá mais certo o céu Alinhando Ih Ô louco, é God mod mesmo, hein Caramba, eu achei que o cara caiu tão forte Que ele ia atravessar o chão Mas é isso aí, ó Cidade à noite, ó Coloquei as luzes aqui Vocês acham que não, né Dormadinho, ó Inclusive a parte aqui de fora, ó Tudo iluminado O caminho O iluminado Passo aqui Esse caminho aqui não tem trilha Porque é um tipo Como se fosse um caminho Secreto aqui De escape Da aldeia Aí Fica aqui Assim Tô viajando, meu Né Tem um cara dentro do negócio aqui O que você tá fazendo dentro da minha casa aqui, irmão? Vaza, vaza, vaza Como é que ele entrou aqui, tio? Ah, deixa ele aí Não tá fazendo nada Deixa eu dar uma fogueirinha pra seguir Ih, não acendeu não, hein É, esquenta aí, Joe Senta aí e fica aí de boa Pode ser por causa do artefato, né O artefato duplicado Tem um aqui, tem um lá Não sei como Bizarro Mas é isso tudo aí Aqui tem pena Nem sabia que esse trem dava pena, não Pra que eu descobri Vamos dormir e ver se deu 100 dias Se tiver dado 100 dias Não deu conquista, não Eu não vou fazer esse trem, não Ai, ai 99 Vai ficar no misterinho, hein, galera Depois vocês olham lá no Steam Se deu a conquista ou não Então falou, valeu Uhul Tchau Tchau